Música Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Há dois meses do Natal, funcionários da Prefeitura de Estrela trabalham na confecção dos enfeites. A feira de cursos da Univates deve mobilizar 6 mil estudantes amanhã. E ainda tarde de apresentações culturais do projeto Vida Mais Viva. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. Música Desde ontem o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul suspendeu o recebimento de novos planos de prevenção e proteção contra incêndios e planos simplificados de prevenção de incêndio. A decisão considera o início da vigência da Lei Complementar 14.924. O texto estabelece normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndios em edificações e áreas de risco. No entanto, a nova lei não possui decreto estadual de regulamentação. O pagamento do 13º salário dos vereadores de Lajado tem o aval da assessoria jurídica do Legislativo. Com isso, Heitor Ropi, presidente da Câmara, pode autorizar o desembolso do valor referente a 2016 nos próximos dias, atendendo em parte a reivindicação de 10 dos 15 parlamentares. Além de Heitor Ropi, Sérgio Knipoff, Eloide Gonzatti, Sérgio Rambo e Carlos Hansi pretendem devolver o valor de R$ 6.900 referentes ao 13º. Ropi ainda não confirmou o pagamento do salário. Escolher um curso em uma instituição de ensino superior é tarefa difícil. Para quem ainda tem essa dúvida, amanhã tem uma grande oportunidade aqui na Univates. Toda a instituição vai estar aberta para receber visitantes e mostrar as oportunidades que a Univates oferece. Feira de cursos. Confira como são os preparativos da 15ª edição do evento. Feira de cursos da Univates. Amanhã, cerca de 6 mil estudantes de escolas de ensino médio participam da 15ª feira de cursos. Assim que os visitantes chegarem, já tem atividade esperando. Nós destinamos, então, uma área de credenciamento. Então, mesmo quem não fez a sua inscrição ainda para a feira, pode chegar amanhã e fazer na hora a sua inscrição. Nesse momento, ele recebe, então, o kit da feira de cursos. E dentro desse kit, nós temos o mapa da feira de cursos. Esse mapa oferece todos os cursos, os locais onde os cursos estarão e quais as oficinas que estão sendo oferecidas para a feira de cursos, então. O campus da Univates estará aberto para apresentar as várias áreas de ensino. A intenção é que o aluno do ensino médio chegue aqui e sinta-se já um estudante universitário na Univates. Então, todo o campus está preparado para receber. Cada curso oferece um espaço específico, o seu melhor espaço, o seu laboratório, então, para receber esses alunos pelo campus. Nessa edição, um aplicativo, o Partiu Univates, disponível para quem quer conhecer mais sobre os cursos e a instituição. Esse aplicativo, então, ele contém muitas informações sobre a instituição, estrutura, sobre os cursos, então, por exemplo, a nota do curso, né? E também todas as oficinas oferecidas aqui para quem participará da feira de cursos amanhã. Então, baixem o aplicativo antes em casa e chegam aqui e já tem todas as informações da feira de cursos. Além do aplicativo, tem novidade. Esse ano, várias oficinas dos cursos acontecem pelo campus. Manhã e noite, os cursos prepararam essas oficinas para que os alunos possam, na prática, ver o que o curso oferece quando universitário, né? Quando aqui estudante da Univates. As inscrições para participar da feira de cursos ainda podem ser feitas no site univates.br barra na estrada. No dia da feira, também é possível se inscrever na Univates. Foram divulgados, nesta semana, os resultados da sexta-feira de Ciências da Univates. Neste ano, 80 projetos de 27 escolas participaram do evento. A lista completa você confere em www.univates.br barra evento traço feira traço de traço ciências. A gente vai para um breve intervalo. Na volta tem apresentações culturais do programa Vida Mais Viva. Detentos do Presidio Estadual de Lajada auxiliam nas obras de melhoria do Parque do Imigrante. Eles participam de um projeto de reinserção social idealizado pelo Conselho da Comunidade, por meio do qual podem trocar o trabalho pela diminuição da pena. O Parque do Imigrante recebe, no mês de novembro, a 20ª edição da Expo Vale. Em tempos de crise, uma das alternativas é economizar na conta de luz. Mas, para os associados da Sertel Energia, não tem notícia boa pela frente. A cooperativa vai implantar uma cota fixa nas cobranças, que tem como base a conta de energia de setembro deste ano, paga em outubro, e representa 25% do valor pago nesta fatura. A medida válida pelos próximos dois anos busca capitalizar a cooperativa, que, por conta da crise financeira, precisa da ajuda dos associados. Em uma simulação, se a fatura de setembro foi de R$ 100,00 durante as próximas 24 cobranças, além do consumo de eletricidade, o associado irá pagar R$ 25,00 para a cota de capital. Música, dança e teatro. Em cima do palco, mensagens contra o consumo de bebidas alcoólicas entre jovens e adolescentes. Confira como foi a final da segunda edição do concurso cultural Vida Mais Viva. No palco, os finalistas do concurso cultural do programa Vida Mais Viva, ensinação sobre os problemas do consumo de bebidas alcoólicas entre jovens e adolescentes. Evelyn interpretou uma mãe que perde o filho para a bebida. Foram meses de preparação até chegar aqui. Na minha opinião, tem muitos jovens que querem... Ah, eu vou beber, eu vou fazer festa, eu vou ser o cara no meio dos meus amigos, né? Só que eu acredito assim, ó, o álcool não é algo bom. O álcool só vai te levar para trás. Quando tu pensar que tu tá lá, tu vai estar lá atrás. Já a Carolina utilizou a música para passar a mensagem contra o álcool. Olha, é uma experiência diferente. É muito legal porque a gente também, a gente aprende a conviver em público e passar essa mensagem sobre o álcool para as pessoas. Maurício veio de Santa Cruz do Sul para se apresentar. Ele também apostou na música para chamar a atenção dos jovens. É que os jovens atualmente, eles são muito ligados às músicas e as músicas estão nas festas diretas, que é onde tem o maior consumo de álcool, né? Então com a música é mais fácil tu afetar e sem contar que a música hoje em dia é um chicleta na cabeça de todo mundo, né? Com ele se apresentou o Brian. Desde junho eles se preparam para essa apresentação. O ensaio foi, depois da música, era curso, ensaio, curso, ensaio, direto. Não tem? Vai fazer bonito na hora. Cada categoria elegeu três vencedores. Os projetos selecionados foram premiados em dinheiro. O 24º Rodeio Crioulo Estadual de Arroio do Meio acontece nos dias 11, 12 e 13 de novembro no Parque Temático Municipal. O evento vai ser uma parceria entre o CTG Querência do Arroio do Meio e a Prefeitura Municipal. Estão previstas as modalidades de raspadinha, taça-cidade, laço-irmão, pai-filho, duplas, equipe, vaca-parada, provas de rédea e chasque, com premiações que incluem troféus e também ração e dinheiro. A gente vai para um breve intervalo. Na sequência tem Previsão do Tempo aqui no Jornal da Univates. O número de estudantes que solicitaram renovação do contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil FIES passou de R$ 500 mil na tarde de ontem. O prazo para a realização dos aditamentos vai até o dia 31 deste mês. Os contratos do FIES devem ser renovados todos os semestres. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema informatizado do FIES, o CISFIES. As obras do PAC-2 seguem em lajado. Falta finalizar a calçada de passeio em alguns pontos da Pedro Uri, assim como um lado da Eugênia Kirchen. Como ainda é necessário esperar a cura do asfalto, a pintura da sinalização deve ser feita somente em novembro. As demais vias integrantes do projeto já têm ordem de serviço para a retomada das obras. Na Avenida Benjamin Constant, na divisa dos bairros Moinhos, da Água Bom Pastor e Conventos, as obras foram paralisadas quando era executada a drenagem e canalização pluvial, assim como nos dois trechos da Rua Arnoldo Uri, nos bairros Santo Antônio, Jardim do Cedro e Moinhos. Cerca de um mês depois da eleição, é hora dos candidatos realizarem a prestação de contas da campanha. Segundo o juiz da 29ª Zona Eleitoral da Comarca de Lajado, o doutor Luiz Antônio de Abreu Johnson, o prazo final para os candidatos que não tiveram que disputar o segundo turno é o dia 1º de novembro. Até ontem, não haviam entrado 30 prestações de contas aqui na região. São esperados pelo menos 400 prestações. Destas, cerca de 150 são de candidatos eleitos. Agora a previsão do tempo. Amanhã o dia vai ser de muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento aqui na região. Confira as marcas previstas para amanhã. Em Lajado, a temperatura fica entre 18 e 25 graus. Já em dois Lajados, fica entre 17 e 24. E em Bom Retiro do Sul, a mínima deve ser de 18 e a máxima de 25 graus. A seguir a gente fala sobre Natal. Veja que estrelos preparativos para decoração já começaram. Segue aberto o período de inscrições para o vestibular da Univates. A prova vai ser no dia 27 de novembro, a uma e meia da tarde, para 45 cursos de graduação e tecnólogos. É possível ingressar também na faculdade com a nota do Enem dos anos de 2013, 2014 ou 2015. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de novembro pelo site univates.br barra vestibular ou no atendimento Univates. A taxa de inscrição é de 60 reais. O município de Estrela prepara a decoração natalina. Funcionários da prefeitura e voluntários trabalham na confecção dos enfeites no Barracão de Natal. Guirlandas, luzes, material sendo produzido. Toda essa decoração vai começar a enfeitar as ruas e locais públicos de Estrela a partir do mês que vem. Esse ano o Barracão de Natal funciona junto ao Centro Cultural na rua Bruno Schwertner, onde um grupo de funcionários e também voluntários preparam as peças decorativas. Já está há duas semanas e meia trabalhando. Estamos com os nossos enfeites da prefeitura municipal de Estrela quase todos em dia para serem colocados a partir da semana que vem na rua. Temos mais de 15 servidores públicos fixos aqui, que são nos sedidos através de todas as secretarias do município. E temos bastante voluntários também. Voluntários esses que são da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela, Lions Estrela, Rotary Estrela. E a gente está bem animado com o Natal desse ano. O tema escolhido para a decoração de Natal desse ano vai envolver a magia do Natal com os contos de fadas. A proposta é incentivar a cultura de histórias infantis. O servidor público Marcelo Trezel é coordenador de habitação, mas durante esse período auxilia na confecção das decorações. O Natal de Estrela nos últimos anos tem sido referência no Estado, pela sua diversidade, pela sua beleza que está sendo todo o Natal, todo o ano. Neste momento agora a gente começou, faz uns 15 dias já, a preparação de luzes, enfeites, deixar tudo em ordem para ser posto na rua depois. Tem muito serviço a ser feito ainda, mas com certeza estamos trabalhando para fazer um grande Natal de Estrela, para ser referência no Estado, fazer esse ano, quem sabe, o melhor Natal que Estrela já viu de todos os tempos. E a gente já agradece também a participação de todos os funcionários, de todas as pessoas que queiram participar para ajudar nós a fazer um grande Natal. Todos estão convidados a fazer parte desse Natal de Estrela. A gente fica por aqui. Amanhã você confere a movimentação da Feira de Cursos da Univates, aqui na TV Univates. Às seis e meia da noite eu espero você ao vivo, direto do Centro Cultural, para mostrar a movimentação dos estudantes de escolas de ensino médio que vão vir até o campus. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri